Música Nas imagens gravadas pela polícia mostra o momento exato em que a droga foi localizada pelo cão farejador da polícia civil Todo o trabalho iniciou na delegacia da polícia rodoviária federal, onde o ônibus que seguia para o estado de Goiás foi abordado E na revista no interior do veículo, os policiais desconfiaram de um travesseiro e de uma blusa de frio, que tinha um peso que não correspondia com o objeto Após a constatação da droga, os policiais cortaram a blusa de frio e lá estavam, quase 2 kg de cloridrato de cocaína A droga estava em poder de César de Souza Ferreira, que acabou sendo detido A polícia rodoviária federal, em fiscalização aqui em frente ao posto, nós percebemos que um travesseiro de pescoço e uma blusa Que estava no bagageiro superior do ônibus, que era o ônibus da matriz, que fazia a linha Porto Velho e Goiânia Tinha um peso incompatível, aí com isso a gente foi averiguar melhor essas vestimentas e o travesseiro e percebemos que tinha droga dentro dele Qual que foi o relato do passageiro da polícia? Bom, o passageiro ele negou a todo tempo a autoria, inclusive nesse momento que a gente pegou esses pertences, ele negou ser dele Com isso a gente teve que utilizar a nossa grande parceria, que é a polícia judiciária aqui de Pontes e Lacerda, polícia civil E foi utilizado o cachorro, aí com o cachorro farejador a gente conseguiu chegar com bastante certeza ao autor Após ser identificado, ele confessou, relatou quantos ganharia por esse transporte? Não, ele negou a todo tempo, mas ele foi muito contraditório em seus relatos, o pertence estava sobre a poltrona dele E o carro farejador também indicou que ele seria o proprietário daquele entorpecente Após a identificação, qual que foi o procedimento por parte da Polícia Rodoviária Federal? Bom, a polícia naquele momento que descobriu a droga, como a gente ainda não tinha certeza da autoria Nós conduzimos o ônibus com todos os passageiros lá para o pátio da Polícia Civil E lá, quando a gente passou o cachorro, ele por lá já ficou Então a gente fez o boletim apenas encaminhando a droga à Polícia Civil, mas por lá ele já ficou detido Dessa vez um entorpecente diferente, pouco apreendido aqui na sétima delegacia Exatamente, a grande maioria das nossas apreensões é a pasta base, para que depois seja feito o refino e transformado no cloridrato Que é o pó da cocaína, dessa vez já foi o cloridrato que é a cocaína já refinada, pronta para uso